Pessoal, boa noite pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, boa noite às pessoas que vieram aqui até a sala de videoconferência do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. É com muito prazer que eu estou recebendo aqui hoje o professor Marceligma e a professora Fabiana Rousseau. Esse evento é um evento que está sendo organizado pelo Psipolis, que é um grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o professor Tales de Medeiros Ribeiro, da USP. É um grupo dedicado a pensar as relações entre psicanálise e política, seja por uma via da análise do discurso, seja por uma via mais da psicanálise mesmo. O Laboratório de Escuta Social, que é coordenado pela professora da Línea de Azevedo, da Universidade de Franca, também está coordenando esse evento com a gente, organizando esse evento com a gente. E esse é o primeiro... Desculpe, claro, e o Territórios Clínicos da Memória, a Tecme, que está aqui apresentada pela Fabiana Rousseau. Esse encontro de hoje é o primeiro encontro de uma série de mais ou menos seis encontros que a gente pensou junto com a Fabiana, e esses encontros vão ser organizados a cada vez pelo time brasileiro e uma vez pelo time da Argentina, então... E todos eles com essa questão da temporalidade do trauma e do testemunho. Então, é um evento que provavelmente vai ser muito produtivo para quem está pensando essas questões, né? O fato do evento estar sendo hoje, infelizmente, coincidiu com algo que tem a ver com a temporalidade do trauma e do testemunho no sentido negativo, né? Que é o fato de que a polícia destruiu, né? Ontem, ou anteontem, não lembro, acho que foi ontem, um memorial na favela do Jacarezinho, né? Um memorial da chacina, que é o grande favela do Jacarezinho, e ontem a polícia destruiu esse memorial alegando que ele fazia apologia às drogas, né? E era simplesmente um memorial com o nome das pessoas que foram mortas numa incursão da polícia, né? Então, essa coincidência infeliz, ao mesmo tempo, vai nos permitir pensar um pouco sobre as questões que o Márcio e a Fabiana estão trazendo, né? Eu vou apresentar rapidamente o Márcio, todo mundo conhece o Márcio, o Márcio é professor titular aqui do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, é tradutor, ensaísta, tem uma produção bastante extensa, né? Eu, pessoalmente, tenho lido bastante o Márcio no meu grupo de pesquisa, né? Pela questão do trauma, do testemunho, do arquivo, né? E creio que é o começo de uma conversa que tende a ser uma conversa que vai se estender aí no futuro. Então, agradeço muito ao Márcio pela disponibilidade de estar aqui hoje, estou muito interessado em ouvi-lo. E eu passo a palavra para o Léo, o Léo está fazendo mestrado aqui com a gente, no Yale, e eu pediria para você que apresentasse a Fabiana. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, a Fabiana, que é um encontro maravilhoso que a gente teve recentemente, topou organizar com a gente esse ciclo ao longo desse ano. Ao Márcio, por topar participar dessa mesa de abertura do ciclo sobre temporalidade, memória e testemunho. Fica aqui já, desde já, o desejo de que a gente possa refazer esses encontros numa jornada, num congresso no ano que vem, já fica o convite para o Márcio, a gente já vem falando nisso, né, Fabiana? Então, é um encontro que a gente espera que dê frutos futuros muito brevemente. Vou apresentar a Fabiana. A Fabiana, ela é licenciada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, é psicanalista, fundadora e ex-diretora do Centro de Assistência a Vítimas de Violações de Direitos Humanos e diretora do Territórios Clínicos da Memória, na Argentina, que organiza com a gente esse ciclo. Acho que é isso. Eu também fico assim, queria falar uma coisa brevemente, você falou da destruição do memorial ontem, é importante demais o momento em que a gente está fazendo esse ciclo, porque, inclusive com a Argentina, né, porque há uma coisa entre memória e esquecimento que se atualiza como território de forças políticas no Brasil e na Argentina, né? Hoje a gente vê um retorno, uma presentificação dessa memória, de um discurso militar forte no Brasil hoje, uma ameaça golpista, etc., a partir da presidência da República. Então, marcaria esse ciclo, esse debate de hoje, nesse momento em que a luta pela memória está no jogo político atual, assim, né? Então, marcaria isso. Obrigado e vamos lá. Obrigado, gente. Eu pensei em passar primeiro a palavra a você, Fabiana, se você estiver de acordo. Podemos começar com você? Sim, perfecto. Bom, e muito obrigada, a verdade que para mim é um honra, realmente, o digo, poder compartilhar tanto com o Marcio, que há muitos anos nos conhecemos, e temos compartilhado outras mesas, outras atividades, inclusive alguma cerveza, alguma caipirinha também, e, por suposto, a Lauro e a Leonardo por este encontro, para poder pensar juntos os temas que nos importam e muito. Espero que me podam entender em espanhol. Bom, perfecto, muitas gracias. Vou ler um pouco para orientar-me. E, introducir a temporalidade do testemunho no processo de justiça e verdade frente aos delitos da lesa humanidade, pode pensar-se, ao menos, em dois dimensões. Por um lado, no tocante à espera dos sobreviventes e familiares, quando a justiça chegou várias décadas mais tarde. E, por outro lado, a temporalidade de que está hecha o testemunho como tal. Em relação a a primeira dimensão, desde a nossa experiência, notamos que uma das mais urgentes questões que introducen as vítimas e os testigos dos hechos atroces é o tempo biológico, como solemos escuchar em não poucas oportunidades, e é quando se teme não poder acudir ao chamado da justiça porque se teme não chegar a tempo, como sucedeu com a fundadora de Abolas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, ao descobrir que estava perdendo a memória producto de seus 86 anos, e temendo a não recordar todos os detalhes que desde há décadas esperava poder testemunhar, solicitou ao tribunal autorização para uma audiência antecipada, e assim logrou declarar antes do início do juízo por o Plan Sistemático de Apropiación de Niñas e Niños na Argentina. Vinculado a este aspecto, existe também a temporalidade da urgencia, com a que muitos e muitas sobreviventes reclamam aos jueces que adelanten, aceleren os processos judiciales para que os responsáveis não se moram sem condena, sem sanção penal. Como analizou a jurista Zeván Garibian em seu magnífico livro La Muerte do Verdugo, onde reflexiona sobre o estatuto do cadáver do criminal de masas, em particular, seu texto se centra na morte de Videla, que é o máximo referente da criminalidade organizada desde o Estado na Argentina, refiere, neste livro, que a morte de Videla, como a de todo criminal de masas, mostra dois coisas. Primeiro... Perdão. Primeiro que a morte não borra nada, não desmistifica, não pacifica e não repara. E segundo, que existe uma vida política imaterial post-mortem do Verdugo, o qual revela a importância da patrimonialização dos corpos frente a as exigências de justiça e reparação. Introduce o interrogante sobre o que fazer com os restos, o que e como fazer com a memória dos crimes e das vítimas, e como levar este legado para seguir vivendo com a presença do passado. Para responder a tudo isso, não é o mesmo, poderíamos dizer, o peso da condena jurídica e social sobre o cadáver de um criminal de Estado que o efecto simbólico de uma sepultura impune. Por sua parte, Antoine Garapó, para frasear a Yana Meri em sua ideia da inversão moral do tempo, se pergunta se podem os processos judiciales ajudar o trabalho de memória, se têm a virtude de acelerá-lo ou, por o contrário, é de temer que os paralisem. Bajo que condições pode a justicia apaciguar ou bem agudizar a memória? Estes interrogantes que nos hemos feito todos aqueles que transitamos por os dispositivos da Administração da Justicia no marco de juicios por delitos de lesa humanidade dan cuenta de la complejidade ética, subjetiva e temporal que implica poner en marcha este processo plagado de consequências en todos estes terrenos. Hablar de ética entonces é poner en interrogación aquello que a Meri se perguntava frente a a arrogancia do tempo onde no livro Por que recordar? de Garapó dialoga con a Meri tomando ciertos interrogantes e dice hai poderío maior sobre a naturaleza que el de invertir el curso del tempo para pretender que aquello que sucedió ya no exista? no se produce en el mismo acto de justicia la inexorable actualización de la injusticia? De este hilo que se tensa y desencadena efectos impensados e inesperados hemos escuchado mucho en las audiencias que se desarrollaron en la Argentina desde el 2006 a esta parte C la voy a llamar así declaró el día que retornó a la Argentina luego de 23 años en el año 2010 en el juicio denominado Automotores Orleti que era un centro clandestino donde llevaban en su mayoría a secuestrados y secuestradas uruguayos y uruguayas declaró frente a su apropiador y abusador Eduardo Rufo era quien comandaba el centro clandestino digamos en donde estuvo secuestrada sí ella fue una de las primeras nietas recuperadas por las abuelas de Plaza de Mayo a instancias de la búsqueda sin descanso de su abuela su padre fue asesinado y su madre se encuentra desaparecida Rufo la inscribió como hija propia luego de robarla se declaró durante muchas horas y hubo un largo intervalo en su declaración donde tuve la oportunidad de conversar con ella sobre la necesidad central que la envolvía a nivel subjetivo en aquella audiencia dijo de modo muy directo que para ella no tenía ningún valor el aspecto condenatorio del juicio ni siquiera era determinante en términos probatorios no iba a generar ningún hecho político nuevo en ella pero ella estaba allí porque se trataba de una necesidad imperiosa de mirar a los ojos a su apropiador y abusador se tenía tres años cuando en su casa parental casa parental así lo llama la justicia comenzaron los abusos sexuales de Rufo contra ella y los golpes que le propinaba cada vez que se veía en la televisión a la hermana de su abuela que era una actriz y que por alguna razón esta niña preguntaba sobre esa mujer y no sobre otra quizás podemos conjeturar que alguna vez la había visto la había oído o tenía una voz que le era familiar no lo sabemos pero ella preguntaba el medio de la enorme cantidad de mujeres que poblaban las publicidades de televisión por esta mujer esos golpes que recibía por preguntar la dejaron sorda y la obligaron a declarar con audífonos con tan solo 37 años y esos abusos sufridos en silencio en su infancia son los que sé quería relatar mirando a los ojos de su torturador frente al tribunal ya no sería solo ella aterrada frente al genocida padre y aquí hago una inversión de la fórmula padre genocida con el que algunas hijas e hijos de represores se denominaron en la Argentina acá estoy mencionando al genocida padre y que en ese contexto del tribunal se le otorgara el estatuto de delito a los atroces hechos padecidos por ella en su infancia cabe destacar que Rufo se ocupó de esquivar la mirada de ella durante toda la audiencia al día siguiente C.S. comunicó conmigo estaba muy angustiada me dijo que la audiencia había sido importante pero que los sueños que habían sobrevenido que se habían desencadenado a partir de allí no le permitían sentir la tranquilidad que ella ansiaba durante todas las décadas anteriores a este testimonio y que al mismo tiempo que había surgido la calma por haber logrado declarar emergían sin embargo recuerdos inconscientes de esa vida infamiliar podríamos decir tomando el concepto freudiano determinante para el psicoanálisis lo amhemlich luminoso vinculado a estos recuerdos que ella había tenido hasta los ocho años que fue cuando su abuela la encontró ella no había calculado ese efecto del testimonio y muy angustiada repetía que no se podía sacar de la cabeza todo el horror que le provocaba sentir que retornaban recuerdos afables amorosos y dulces de algunas escenas en medio de ese infierno infamiliar recordemos recordemos por si hay personas que no son psicoanálisis supongo que sí que Freud introduce la definición que da Schelling de lo ominoso lo amhemlich que es todo lo que estando destinado a permanecer oculto secreto ha salido a la luz y lo dice en el año 1919 en su texto Lo siniestro Esta actualización de lo vamos a llamarlo así lo horrorosamente cálido que atravesó a C como un rayo luego de su declaración y en el mismo acto de producción de justicia es lo que escapa a la técnica judicial y pone en primer plano a un sujeto dividido que no coincide con el sujeto íntegro entero del derecho llamado declarar en el apretado margen de la objetividad de los hechos Aquí retomamos a Merit cuando sostuvo en sus teorizaciones sobre la inversión moral del tiempo que frente a ese poderío que el tiempo porta se contraponía un deseo de no olvidar y que el tiempo no podía tomarse sencillamente de un modo natural y de ese modo sanar las heridas sin más y lo definía a este aspecto como como el monstruoso sentido natural del tiempo que podría ser capaz de hacer olvidar algo atroz pero ¿cómo podría ser posible olvidar algo atroz? ¿qué es olvidar para el psicoanálisis o qué es recordar para el psicoanálisis? ¿existe en el recuerdo que soporta el testimonio o existe en otro lugar? ¿se construye en cada acto en qué fidelidad se funda el acto de testimoniar? Para Lacan la rememoración la historización es coextensiva al funcionamiento de la pulsión en lo que se llama lo psíquico humano allí también se registra entra en el registro de la experiencia de destrucción se está refiriendo a la pulsión de muerte y dice lo que se satisface no es una necesidad sino una pulsión que insiste y se relaciona esto es magnífico con algo memorable es decir algo que ha sido memorizado esto lo dice Lacan en el seminario de la ética en ese mismo seminario define al inconsciente como la memoria de lo que olvida en la memoria sabemos por el psicoanálisis que está presente la palabra del otro y en muchas ocasiones es refractaria a toda significación en trabajos anteriores que realicé definí al testimonio como un trabajo de escritura donde no están ausentes las marcas del otro lenguaje y en tanto escritura como nuevo acto podemos decir que el testimonio puede constituir una experiencia referida a lo que Lacan llamó en su última enseñanza el sintón para lo cual hay que atravesar el muro del lenguaje dar testimonio entonces es en cierto modo escribir un texto en el cual nos encontraremos siempre con un resto inenarrable para escribir y para transmitir porque al dar testimonio el sujeto reescribe su historia a la vez que asume el agujero de sentido que implica toda transmisión en la memoria apelamos a un desciframiento no hay en ella la presencia completa de lo vivido y al no tratarse de un simple juego dicotómico entre la memoria y el olvido nos encontramos frente a un trabajo de escritura incompleta no toda la temporalidad testimonial en tanto está soportada por un sujeto dividido por efecto del lenguaje entonces responde a la retroacción inconsciente y por esta razón cada vez que escuchamos un testimonio la temporalidad parece enloquecerse el deber de memoria que se constituyó como imperativo moral y como freno a la repetición del horror a la salida del nazismo se ve hackeado por el derecho al olvido en el sentido olvido en el sentido que lo pensamos para el psicoanálisis que significa siempre una formación del inconsciente y un efecto entonces de la represión se puede repetir para olvidar pero también se puede repetir para recordar podemos decir que la repetición es el efecto del olvido y por eso insiste esa insistencia también la podemos pensar como una suerte de tiranía en la memoria que retorna en los sueños en los síntomas en las fallas la repetición es un concepto crucial para el psicoanálisis y frente al mandato memorístico de la memoria inalterable el testigo al hablar se divide y emerge allí el sujeto del inconsciente por lo tanto el deseo desplaza al deber un deseo de memoria como definió Natalia Magrín una compañera de Tegme al mecanismo que hace lugar a las marcas y a las huellas y que asume lo enigmático de un legado que nombra al sujeto en ese sentido leí hace poco un ensayo donde decía que la memoria se puede pensar como deseante o como pulsional y esto refiere el planteo de Freud cuando dice que la memoria tiene estructura de ficción ya que se estructura sobre la falta primordial y retorna con insistencia en mi trabajo desde el dispositivo de acompañamiento a las víctimas que impulsamos con el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación planteaba en la Argentina miles de personas portan en sus cuerpos la memoria de lo imposible frente al límite de la experiencia impensable el lenguaje requiere un más allá de él las palabras no alcanzan para nombrar lo que hay que testimoniar por eso el testimonio de la experiencia concentracionaria ese modo particular de narrar lo inanarrable es siempre posible a condición de no extremarlo el testimonio tiene una estructura liminar fronteriza entre la frontera entre la justicia perdón y la venganza es el consentimiento la renuncia de la venganza de modo definitivo podríamos decir que se habla para no vengar la ley busca un modo con el cual poder juzgar lo tocante al goce nos advierte Lacan en el seminario 20 y dice que la meta es que el goce se confiese la confesión sería en ese sentido no atender a la causa del deseo que se pone en guardia cuando se exige a responder con la verdad toda con la verdad absoluta el atravesamiento de la ley toca al sujeto del lenguaje y en ello toca también su cuerpo su cuerpo en el sentido de lo que Lacan nos trae con respecto de el cuerpo hablante el cuerpo hablante que también tiene una traducción en Merlot-Ponty que es muy interesante respecto de la carne que lleva la huella del signo es decir un cuerpo no sin el concepto de lo real el concepto de lo imposible los testimonios se pronuncian entonces para sostener una memoria que asuma un legado de dignidad no está hecha solo de datos objetivables sino también del tratamiento que cada quien le da a esos datos del tratamiento ético que los actos de justicia deben implicar cada vez que se enfrentan a la potencia arrasadora del testimonio la justicia no se puede hacer de cualquier modo hay una dignidad necesaria en el dispositivo que ella inaugura y que las víctimas claman en épocas neoliberales hechas de memorias sin legados o de destrucción de todos los legados simbólicos como advierte el psicoanalista Jorge Alemán los actos intersticiales esos que van por los intersticios de esa memoria son éticos porque intentan estar a la altura de lo que la época intenta desechar que es anteponer el deseo de memoria singular de cada sujeto a la técnica judicial a secas entonces elevar a la dignidad del acto el testimonio responsable de un sujeto que asume las consecuencias es por lo que intentamos sostener la memoria de las víctimas que no se construye sin esos legados y que se construye con la urgencia del tiempo digno muchas gracias muchas gracias Fabiana entonces vamos dejar el debate más para el final y ahora vamos o escuchar el profesor Marcio mucho gracias por estar aquí con nosotros yo aquí agradezco por el convite un enorme placer estar aquí con ustedes estaba falhando un poco la internet no fin espero que no tenga problema ahora nuevamente y que ustedes consigan me acompañar no sé si en fin va a tener algún problema espero que no un enorme placer Lauro Leonardo estar aquí con la Fabiana mi querida amiga admirada intelectual y profesional de esta área tan essencial y modelada para el Brasil y para otros países de América Latina dentro de este trabajo de atendimiento a las víctimas de la dictadura un trabajo essencial y que la valorización de él implica una serie de otras cuestiones que tienen a ver también con estos dilemas de los deberes y desejos de memoria que ella trató tan bien aquí en esta final de tarde começo de noche aquí en fin por lo menos para quien está aquí en Brasil a mi habla hoy yo pensé en me concentrar diante de esta propuesta de la temporalidad de una temporalidad que muchas veces no es mucho llevada en cuenta en los estudos de testimonio que es la temporalidad de la longuísima duración la temporalidad de la temporalidad de la temporalidad de la memoria de trauma de latencia una serie de temporalidades que lo Freud trató pero lo Freud trató también en Moisés en el ensayo de séculos para no decir de milenios entonces las temporalidades del trauma ya en el pai de la psicanálisis tiene realmente una temporalidad extremamente complexa y lo que quería tratar hoy voy a compartir un powerpoint con ustedes esta temporalidad de la longuísima duración de lo que tenemos llamado de colonialidad entonces la idea de ver si consigo compartir con ustedes esto aquí esto con projeción así con la cara inteira es presentar esta cuestión yo no estaba muy bien preparado para el tiempo que a gente tiene esta cuestión también del tiempo de la presentación hablando de temporalidades pero espero conseguir colocar algunas de estas cuestiones temporalidad de testimonio y memoria yo voy a hablar especificamente del fotográfico pero no solo como potencia colonial y decolonial revelando el inconsciente óptico colonial espero que fique clara mi mensaje en fin de ver más o menos mi tiempo también yo começo con esta citación de Marc Nihanián que es este filósofo francés de origen arménia que tiene reflexiones bastante interesantes sobre esta cuestión del arquivo y la perversión historiográfica que exige siempre esta cuestión de las comprovaciones de las pruebas así como también en el espacio jurídico las verdades jurídicas de hablar con Foucault entonces o Marc falaba o fala a vontade genocida é aquela que quer suprimir o fato no ato mesmo que o executa demos aí um fenômeno característico do conjunto do século XX que é o século dos genocídios justamente porque ele é o século do arquivo então a gente vê que dispositivo genocida que está no coração da modernidade que a gente tem acompanhado a evolução desse conceito de genocídio nos últimos mais ou menos 100 anos justamente desde do que aconteceu com os arménios mas já antes existiam genocídios mas em termos teóricos a gente já está falando dessa suspensão do simbólico desse apagamento tentativo do simbólico que gera também outras suspensões em termos desafios de inscrição em termos da memória e da historiografia quando comecei a estudar os temas do testemunho nos anos 90 se falava em boom da memória é interessante que hoje em dia a gente fala em boom de memoricídio então eu escrevo aqui hoje tanto o contexto político do neoliberalismo como da revolução digital nos conduzem de modo apenas aparentemente paradoxal era dos esquecimentos ou para ser mais preciso era dos memoricídios em menos de duas décadas saímos da era do testemunho e do boom da memória para adentrarmos na era dos negacionismos nesta era memoricídio prática que vale lembrar isso é essencial sempre existiu em maior ou menor grau torna-se um gesto generalizado e sobretudo uma poderosa arma política aliada à necropolítica a reentronização generalizada de negacionismos glamorização do nazismo ditadura de racismo é paralela a uma virada decolonial que vai se voltar para a história e repensá-la a contrapelo revendo a história da modernidade como uma história de genocídios lança-se uma luz sobre a ambiguidade dos direitos humanos que foram inventados no século 19 e 20 mas serviram em grande parte para justificar intervenções ditas civilizatórias então a gente pensa por exemplo nessa questão dos quadros de memória que é uma expressão que vem do Maurice Radvax foi retrabalhada por muitos teóricos da história ao longo do século 20 e eu penso que esses quadros da memória eles também são atravessados evidentemente por afetos e por projetos políticos de construção de um futuro calcado numa relação com a memória e com o passado então eu lembro aqui o Walter Benjamin que me ajuda muito a pensar essas questões do seu ensaio sobre o surrealismo de 1929 onde ele falava de uma necessidade de se mobilizar para a revolução as forças da embriaguez quer dizer se romper com a ditadura de certos modelos de pensamento com certos modelos lógicos e etc e atentar para essas outras forças que muitas vezes são recalcadas e são as mais poderosas para a gente conseguir se desvencilhar desse modelo de história que tem se repetido falando em repetição também um grande tema da Fabiana organizar o pessimismo significa simplesmente extirpar a metáfora moral da esfera política ele escreveu então e descobrir no espaço da ação política o espaço completo da imagem então essa necessidade de organizar o pessimismo ele estava falando tudo isso em 1929 depois a gente pode pensar isso em 1939 quando ele escreveu as teses que ele vai retomar esse mote e hoje em dia no nosso atual momento neofascista significa justamente romper essa política calcada nessa falsa moral nos caçadores de corruptos de comunistas etc e descobrir no espaço da ação política o espaço completo da imagem então essa acho que esse projeto é um projeto justamente que para mim é calcado no testemunho esse espaço completo da imagem é um espaço que deve muito justamente aos atos testemuniais que vão nos ajudar a construir esse espaço imagético denso então eu falo que existe uma guerra de imagens que o Benjamin pensa a partir desse conceito de espaço de imagem que ele fala que também é um espaço de corpo essas imagens elas nos atravessam algo das coletivas que ele escreve também o coletivo é corpóreo então são imagens que nos constituem a Fabiana também estava falando dessa questão desse corpo falante lacaniano mas é um corpo atravessado também por inscrições que muitas vezes dificilmente são traduzidas mas é justamente na construção dessas escrituras na tradução dessas escrituras que a gente pode eventualmente aprender também a resistir a esses modelos culturais que nos são impostos e que acabam sendo reproduzidos lembro também rapidamente porque eu acho importante o pensamento ameríndio surge no Brasil com uma força enorme nos últimos anos justamente contra essa onda necropolítica neoliberal esse negacionismo da diversidade essa tendência neocolonial de homogeneizar aquele ministro lá em Traub na famosa reunião de abril falando não existe índio o que existe é brasileiro então é genocídio mesmo destruição da cultura e destruição das pessoas e o Krenak dessa tradição ameríndia vai falar da potência do sonho como da imaginação como capazes de fazer buracos e brechas nesses muros que nos fecham então eu falo essa imagem nós estamos colocados numa aporia nós literalmente durante a pandemia estávamos todos fechados nas nossas celas e precisamos aprender a esburacar a produzir espaços onde esses sonhos possam drenar possam se materializar tomar forma e eventualmente se transformar num discurso e romper com esses muros que também são quadros da memória que nos esmagam quadros da memória que impedem os nossos sonhos que impedem os nossos testemunhos porque são quadros que são negacionistas que negam que desautorizam para falar com o Verenco se desautorizam a ideia de que existiu em si o trauma então eu lembro por exemplo do trabalho do artista Jaime Lauriano que trabalha aqui em São Paulo São Paulo Imperial escravidão cativeiros monumentos e apagamentos históricos o Lauro mencionou a questão de jacarezinho do monumento que foi destruído ontem pela polícia porque justamente nos países onde esse neocolonialismo está particularmente forte como é o caso do Brasil não existe espaço para você constituir essas memórias dos oprimidos só a memória dos opressores então monumentos gigantescos para os bandeirantes para o Martim Miragaia Dráuzio Camargo para o Dom Pedro Primeiro Segundo Pedro Álvares Cabral etc mas não monumentos para os que são aqueles que são os espesinhados da história que são as forças da história que estão sendo sempre dobradas por esse poder violento da modernidade colonial então o que o Jaime faz aqui ele redesenha o mapa de São Paulo descascando ele mostrando os locais do tráfico escravo dos mercados escravos do pelourinho da forca da igreja dos negros dos escravos e com uma série também de motes com referência ao genocídio ao etnocídio apropriação cultural o contrato racial todos que tem a ver com a violência colonial com essas práticas de apagamento de amordaçamento produção violenta do trauma e interdição da inscrição do trauma interdição da inscrição testemunhal se trata de um testemunho tardio que esses artistas fazem tem feito sobretudo nas últimas duas décadas no Brasil se desenvolveu uma arte negra poderosa que faz esse testemunho essa inscrição testemunhal tardia da violência da escravidão e da continuidade da escravidão no nosso mundo da colonialidade então falam também de imagens fotográficas como imagem da inscrição do trauma e de resistência então a gente pega também um artista como Helio Oiticica no final dos anos 60 ele se apropria das imagens espetaculares das mortes produzidas pelo esquadrão da morte então que eram reconhecidas como assassinatos heróicos era comemorado pela polícia e pela imprensa e ele vai justamente transformar em homenagem essas fotografias como não seja marginal seja herói que retoma muito esse universo de ideia parecido com essa ideia do Benjamin dessas forças da embriaguez é uma espécie de uma reversão do punhal no sentido de construir uma imagem de resistência a partir de uma imagem do terror porque essas imagens espetacularizadas da imprensa elas só servem para serem repetidas esvaziar o terror e produzir um fascínio pela violência o Hélio e esses artistas que trabalham com essa questão da ressignificação dessas imagens de revelar o elemento justamente desse inconsciente ótico colonial que eu utilizo aqui então nessa expressão emprestada do Benjamin mas também retrabalhada ressignificada como no caso também do Bolles de Caixa 18 homenagem ao cara de cavalo que era um bandido que foi assassinado na época com muita festa por parte da imprensa então aqui eu vou citar o Mibembe que também é um pensador contemporâneo que tem refletido muito sobre essas questões sobre essa questão de uma necessária crítica da razão negra de se repensar a história da modernidade do ponto de vista do racismo como o racismo ele é absolutamente central na história da modernidade mas ele fala também dessa ausência ele fala como na ausência de vestígios de fontes com fatos historiográficos como se escreve a história rapidamente começou a criar-se escreve ele a ideia de que a escrita da história dos negros só pode ser feita com base em fragmentos então essa história de se trabalhar com os restos ou então o Lyotard que tinha escrito 30 anos antes no seu lei de Ferran uma ordem de ideias semelhantes dentro do debate do negacionismo do holocausto ele fala também com o Alcibitz alguma coisa de novo ocorreu na história que não pode ser senão um signo e não um fato pois os fatos os testemunhos que estavam marcados pelos aqui e pelos agora os documentos que indicavam o sentido ou os sentidos dos fatos e os nomes ou seja a possibilidade dos diversos tipos de frases cuja conjunção conforme a realidade tudo isso foi destruído tanto quanto possível cada historiador portanto levar em conta não apenas o dano mas também o ato lícito não a realidade mas a metarrealidade que a destruição da realidade não o testemunho mas o que resta do testemunho quando o testemunho é destruído obviamente sim então se trata de trabalhar o que resta do testemunho e eu penso nesse paradigma fotográfico indexical que já estava colocado ali também pelo Oiticica nas obras que a gente viu ainda agora mas que também tinha sido articulada dessa maneira bastante original pelo Beuys nessa vitrine Auschwitz de 50, 60 quando ele respondeu ao desafio de pensar uma exposição voltada para apresentar Auschwitz ele fez uma Auschwitz vitrine uma vitrine Auschwitz que é justamente essa ideia da curadoria de restos de destroços o que resta do testemunho e sendo que aqui não existe uma incompatibilidade entre o resto real e a construção do resto porque isso é uma construção de resto evidentemente ele não coletou esses objetos em nenhum campo de concentração ou de extermínio mas ele produziu uma caixa de memória que nos permite de alguma maneira fazer um andame para imaginar aquilo que não pode ser imaginado para testemunhar aquilo que não pode ser integralmente testemunhado ou então nas fotografias da Naomi Teresa Salomon que era uma fotógrafa de arquivos cujas fotografias acabaram sendo reproduzidas também por álbuns que trabalham com essa questão dessa imagem do trauma da 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 especificamente porque elas têm uma força testemunhal elas têm uma força eles têm um apelo justamente com relação a essa ideia de uma temporalidade toda fotografia ela é ambígua ela é um recorte um rasgar um aqui e agora e atravessar esse aqui e agora por outras temporalidades assim como o aqui e agora do trauma a fotografia tem uma série de semelhanças com a memória traumática mas por outro lado ela faz essas fotografias estouradas de fragmentos efetivamente que ela vai recolher nesses campos de concentração e de extermínio como Auschwitz Buchenwald e no Museu Memorial Iade Fashem então a gente vê que tem também essa questão da fotografia da fotografia do desaparecimento dos restos da precariedade e esse excesso de luz que na verdade é um excesso de 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 esse passado mas se tenta imaginar a partir desses fragmentos do que resta do testemunho para repetir o morte leotardiano os quartos coloniais da memória e da cultura o projeto colonial sobretudo o africano desmascara a hipocrisia das metrópoles da civilização aquele me bem me também recordou as palavras do teórico francês da colonialidade do final do século XIX Jules Ferry que dizia é preciso dizer francamente que de fato as raças superiores tem mais direitos que as inferiores a declaração dos direitos do homem não foi escrita pelos negros da África Equatorial a partir do século XIX as teorias racistas vão servir para excluir determinada parte da humanidade do abrigo dos direitos humanos nesse design as artes de um modo geral e a fotografia em particular desempenham um papel fundamental então a gente está falando de estruturas desses quadros da memória que obteram a elaboração da simbolização da inscrição da memória e da história desse percurso da colonialidade com toda a sua gigantesca violência então rapidamente eu passo essas imagens aqui conhecidas de muitos brasileiros dos viajantes como no caso do Rugendas que era um alemão que registravam essa violência do tráfico negreiro dos massacres indígenas do castigo dos escravos do mercado de escravo do trabalho dos escravos das tipificações raciais que eram construídas no sentido de desumanizar esses escravizados esses subalternizados para justamente poder dominá-los com a justificativa de que eles não eram parte da humanidade então existe toda uma construção poderosa simbólica que é reproduzida nos livros didáticos até hoje não só que propiciam que abrem espaço aquela questão das Barnungen que o Freud falava na construção das nossas memórias abrem caminhos para repetição dessa violência da colonialidade que é reproduzido mesmo no período pós-colonial mesmo porque o Brasil tem esse caso nós sabemos que nós somos nos tornamos independentes pelos próprios colonizadores que nos colonizavam então enfim essas imagens dessas atrocidades todas elas ao serem apresentadas e repetidas elas são também normalizações dessas situações de violência o corpo negro é sempre apresentado nessa posição subalterna de corpo que trabalha que é violentado e que é repetido no caso do Moisés Kabagand que agora no começo desse ano também foi espancado até a morte que retoma muito claramente essa figura dos castigados de negros que o Debré fez no século XIX então repetições continuidades como a colonialidade se coloca como esse eterno retorno dessa violência como esse pesadelo que também impede com esse império dessas imagens desses quadros quadros de memórias que são insistentemente repetidos e não permite que se articulem essas contra-imagens resistentes que se articulem um testemunho e uma resistência política a essas estruturas de poder então fotografia colonial um crime continuado sobre as imagens que retraumatizam então essa questão do retraumatizar também está ligado a questão do testemunho como um momento de contaminação testemunhal de contaminação mas também como um momento de repetição do trauma essas fotografias como essas que eu estou mostrando aqui do Star que foram feitas para o teórico da Eugenia Luia Gassi esse suíço americano que teve no Brasil são fotografias extremamente violentas são fotografias que foram feitas no contexto da documentação para se provar que os negros não eram herdeiros da mesma origem que os brancos que eles eram outra espécie que portanto mereciam ser escravizados não vou adentrar aqui nos detalhes dessa relação do Luiz Gassi na sua viagem com o Augusto Star que era esse fotógrafo que fez essas fotografias que ele já tinha feito fotografias semelhantes para eles nos Estados Unidos onde ele tinha justamente tentado também provar que esses corpos negros também nos Estados Unidos não tinham a mesma origem que os brancos é interessante eu noto aqui nesse slide que recentemente teve uma descendente de um desses fotografados fez um processo contra a Universidade de Harvard e o Peabody Museum que guarda essas fotos que apresenta essas fotos no sentido de ter para ela o direito de reprodução dessa imagem e ela perdeu na justiça norte-americana então isso aqui é parte das fotografias que estão nesse artigo que eu cito aqui da Lisa Gayle Collins Historic Reprivals Confronting Visual Evidence Então são questões muito importantes que a gente acaba não levando tanto em conta no Brasil como por exemplo a história da fotografia a história da fotografia colonial no Brasil o que significam essas fotos quem fez para quê por que elas eram tão reproduzidas em carta de visita ou então essas fotografias dos escravos trabalhando nas fazendas de café seja do Rio de Janeiro seja em São Paulo existem centenas dessas fotografias existem essas imagens muitas vezes são reproduzidas de uma maneira novamente esvaziadas do seu teor profundamente violento aqui nessa fotografia da fazenda não sei se vocês veem à direita tem um garotinho sentado no seu cavalinho de pau com uma ama negra que cuida dele e esses outros escravos trabalhando aqui na secagem dos grãos de café então essas essas imagens eu acho que elas deveriam ser mais parte da nossa memória coletiva no sentido de se construir uma memória crítica da história brasileira e não se permitir uma glamorização do nosso período imperial do nosso período colonial e da nossa história pós também império que continua a repetir esse tipo de violência eu falo que aqui essa essa moça ela foi duplamente atacada por ser obrigada a servir de cavalo para essa criança e por ser obrigada a pousar para uma fotografia que é uma fotografia que estende essa essa humilhação esse momento do trauma então como eu falei existe uma relação entre fotografia e trauma e a fotografia do trauma é onde a gente vê esse encontro é muito claro dessa questão também lembro da pesquisa da Sharon Slibinsky que onde ela estuda justamente a infância dos direitos humanos e a fotografia as Kodak que eram máquinas novas que foram inventadas no final do século XIX no Congo Journal of Visual Culture ela vai fazer então esse diário de uma cultura visual e ela vai mostrar como as fotografias foram essenciais no final do século XIX e começo do século XX para se instituir a ideia de crimes contra a humanidade enquanto não existia as imagens fotográficas era um conceito muito abstrato o conceito de direitos humanos e a partir do momento que essas fotos começam a ser articuladas e apresentadas seja por políticos alguns embaixadores que tiveram acesso a essa violência sobretudo na questão do Congo Belga do Leopoldo II seja por missionários essas fotografias se transformam nos meios de construção de uma ideia de crimes contra a humanidade agora ela nota a hipocrisia que tem por detrás dessa origem desses movimentos por exemplo o caso do Morell que é um desses intelectuais que no começo do século XX divulgaram em relatórios com fotografias essa questão da violência colonial no Congo Belga ele era a favor dos termos da conferência de Belém de 84 e 85 que dividiu a África entre as potências europeias ele falava só que tinha que se dominar colonizar com um certo decoro respeitando certas regras preservando certos hábitos das tribos nativas e etc e ela nota também também os limites também da apresentação dessas imagens por parte dos espetáculos que se tornaram bastante comuns no começo do século passado difundidos por missionários também no Congo Belga representando apresentando justamente esse tipo de crime que o Leopoldo ele castigava aqueles que não pagavam aquele imposto de produção que ele exigia cortando mãos e pés e tornando portanto praticamente potenciais cadáveres essas pessoas que depois eram absolutamente impossibilitárias de sobreviver naquele meio onde o trabalho era a única forma de sobrevivência era um sistema totalmente concentracionário que funcionava em muitos países da África inclusive como a gente vai ver na Namíbia alemã aqui é interessante a Silinski ela cita um testemunho e é um testemunho do Congo que é citado em terceira pessoa por que em terceira pessoa? porque ela cita a partir de uma transcrição de um intérprete como acontece no filme do Lanzmann não sei se vocês já leram o livro Shoah mas no livro Shoah todas as vezes por exemplo que os poloneses que falam polonês estão falando eles aparecem em terceira pessoa eles falam em terceira pessoa porque é uma transcrição da fala das intérpretes que aparecem no filme já tem muito artigo interessante sobre essa questão dessas intérpretes no Lanzmann mas aqui é interessante que também esse personagem vai falar na terceira pessoa e ele justamente vai narrar a história dessas pessoas que vieram com esses pedaços de corpos para comprovar que eles tinham sido atacados por uma dessas milícias do Leopoldo II então falo aqui também de uma ideia de uma fotografia anticolonial e em conflito com uma fotografia neocolonial para pensar essa ideia de se revelar o inconsciente ótico colonial e eu penso esses conceitos a partir desse ensaio maravilhoso do Mark Sealy e meu tempo já está para acabar na verdade se chama Decolonizing the Camera onde ele nos explica descolonizar a imagem fotográfica é um ato de descarregar das condições assumidas normativas hegemônicas coloniais presentes consciente ou inconscientemente no momento de sua feitura original e em suas leituras e exibições trata-se portanto de um processo de localização das condições primárias da colonialidade de uma fotografia racializada e como tal de descolonização do trabalho da câmera dentro de uma forma de política cultural negra para desestabilizar as condições recepções e processos de alteridade de um sujeito na história da fotografia é interessante que essa foto da capa do livro essa fotografia do Rotami Fani Koyodi que é um fotógrafo da Nigéria que é um corpo negro segurando uma câmera fotográfica no local do falos porque justamente as práticas coloniais são práticas de castração eu falei em desautorização mas também são práticas de castração são práticas de impedimento da libido da vida são práticas de tanatopolíticas e contra essa prática eu acho muito bonita essa foto ela é muito forte de pensar essa descolonização da câmera como é que os negros produzindo as suas imagens indo contra esse papel de eternos representados como nós vimos aqui tanto na fotografia colonial como no desenho colonial dos viajantes continuando a ideia do Maxili o que é descolonizar a câmera com base na noção de sujeito negro não dito e invisível dentro da cultura ocidental e analisando uma série de episódios fotográficos complexos extraídos de vários arquivos da fotografia ocidental defendo que tais arquivos em suas inúmeras formas representativas estão carregados de sujeitos tácitos e culturalmente invisíveis e que as fotografias dentro deles funcionam política e agressivamente como agentes ativos presos dentro de um paradigma fotográfico colonial então ele vai pegar a história dessas fotografias e vai pensá-las desse ponto de vista dessa descolonização então ele vai ver certos clichês fotográficos do século 19 entre outros ele também pega até artistas mais contemporâneos do século 20 21 para pensar por exemplo essa oposição entre essas duas fotografias de um lado a fotografia do Gordon em 63 que era essa fotografia que circulou muito no século 19 nas lutas abolicionistas nos Estados Unidos e por outro lado esse projeto do Wayne Miller que vai fazer uma fotografia da população negra de Chicago de um ponto de vista não da representação vitimizante mas da representação do cotidiano da vida deles da produção enfim e da e de uma força né dessa dessa cultura e não do ponto de vista só dessa subalternização enfim eu não vou mostrar todos os detalhes que aqui a gente não tem tempo ele coloca também o web de boys né que é um dos grandes pensadores que estão na origem tô concluindo não 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 é pra você concluir é o contrário eu vou te tomar pensou pra você ficar tranquilo ah tá tá parecendo que eu tô correndo tranquilo pode tomar o tempo tranquilo estamos adorando estamos adorando tá bom tá bom obrigado obrigado então aqui a gente vê o o web de boys né esse como eu tava falando esse intelectual central né do pensamento negro afrodiaspórico norte-americano do século XIX e século XX que numa exposição né chamada Georgia Negro né que foi apresentada em 1900 ele propôs se apresentar uma série de fotografias justamente da população afrodescendente norte-americana em locais que não fossem simplesmente o local de carregar coisas pesadas de limpeza de estar sofrendo de estar na prisão mostrar que existe uma outra esse corpo negro também frequenta outros espaços né e ele também tem uma dignidade ele não é só essa esse resultado né desse processo de violação e de destruição desse corpo né e aqui eu cito também essa frase que tem nesse documento que ele publicou junto com essa proposta dele dessa exposição de 1900 que era the problem of the 20th century is the problem of the color line né o problema do século 20 é o problema da linha de cor e de fato ele foi bastante profético que se a gente vê no século 21 a gente continua às voltas com essa construção que é uma questão que aparece em boa parte da literatura né que hoje em dia a gente lê nessa chave pós-colonial mas já da era colonial no de Bois né num Fanon no Emé Césaire no Albert Memmi né o Albert Memmi ele falava que né nesse livro maravilhoso dele retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador que ele faz lá dessa dialética hegeliana né quer dizer o colonizado e o colonizador só existem na mesma dialética que o Hegel desenvolve a ideia né do senhor do escravo isso também já estava lá no Fanon do Pele Negra Máscaras Brancas né o Fanon esse psiquiatra também que vai trazer conceitos psicanalísticos para pensar a questão colonial de uma maneira maravilhosa né mas o Memmi especificamente ele vai falar dessa questão dessa linha também e ele fala o terrível dessa linha é que essa é uma linha imaginária é uma linha gigantesca não é uma linha concreta né e portanto a questão é de como lidar com com essa com essas construir esses fantasmas que nos atravessam né novamente pensando no Benjamin né naquelas imagens que também são corpóreas essas linhas atravessam os nossos corpos né e uma das terapias proposta pelo pelo de Bois né e pelo Wayne Miller aqui nessas séries dele de fotografia é justamente de produzir outros quadros de imagem que sirvam nesse sentido né de romper com esses enquistamentos né desses estereótipos desses clichês que produzem e reproduzem né essa essa divisão de riqueza divisão geográfica e etc né e manutenção do status quo né o o Sili ele lembra também do Mark Twain que escreveu um solilóquio né do King Leopold né do rei Leopoldo ele ele o Mark Twain né ironicamente se coloca na cabeça do 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 Leopoldo II e fica descrevendo as maravilhas que era o Congo do ponto de vista dele né como ele ganhava muito dinheiro com aquilo etc até o dia que apareceu a fotografia então é interessante que aparece no nesse livro do Mark Twain né a câmera fotográfica como paradigma da verdade né você vê aqui eu copio né duas páginas uma das páginas tem justamente a reprodução de uma dessas fotografias que era apresentada por esses missionários britânicos no Congo né pra denunciar essa violência do Leopoldo II e na outra parte a gente vê essa essa representação né de uma máquina fotográfica assim como que assombrando né o Leopoldo II como se agora ele fala eu não posso né mas eu não posso subornar podia subornar o jornalista agora não tem como subornar as imagens porque é como se as imagens simplesmente falassem né a verdade o que não é verdade porque a imagem ela é produzida como a gente viu com o Cille né tem um recorte tem um corpo por detrás dela com uma cabeça e com uma história e com uma mentalidade então para as imagens de fato transformarem as coisas né a gente precisa de mais do que simplesmente apertar o botão do clique da máquina fotográfica né eu me lembro desse que quer dizer as fotografias elas servem então para produzir a demonização ou para produzir uma capacidade de identificação simpática empática né como a gente queira chamar né de solidariedade que eu acho que é o conceito mais interessante para com relação ao outro mas existe evidentemente uma história dessas construções né eu lembro por exemplo o Theodore Debris nas ilustrações que ele fez para ilustrar o livro do Bartolomé de las Casas que era essa crítica dessa violência bárbara dos espanhóis nas Américas né e o Bartolomé de las Casas falava eu vi todas as coisas acima mencionadas e muitas outras infinitas exatamente o gesto do testemunho né essa coisa dessa visualidade testemunhal que o Bartolomé coloca e o Theodore Debris representava isso agora assim como o casal Harris né que o dos missionários britânicos tinham interesses na sua denúncia da empresa colonial belga porque na verdade eles achavam não os britânicos que tem que tem colonizar o Congo porque nós somos mais civilizados e bons colonizadores né o Debris quando reproduzia também essas imagens né traduzia imageticamente essas falas do Bartolomé de las Casas ele estava também dando voz a uma política dos países baixos que estavam em guerra com a Espanha e queriam justamente demonizar também os espanhóis né e dizer que eles também seriam os holandeses mais aptos para colonizar as Américas então a gente sempre tem que ver também as filigranas dessas guerras de imagem que eu estou chamando aqui né e uma das séries fundamentais dentro dessa história da construção dessas imagens né dentro desse teatro do ódio e da compaixão é essas são essas essa série né dos desastres da guerra do Góia onde a gente vê inclusive tem essa questão aqui desse soldado né que está justamente ali sadicamente né admirando a sua a violência praticada sobre esse corpo desse espanhol né então tem é uma é uma virada na história da representação das violências né no caso é um tipo de violência colonial né porque a gente está vendo o exército napoleônico invadindo a Espanha né o Góia certamente é uma virada porque pela primeira vez realmente ele consegue produzir uma espécie de proximidade né ele rompe com esses clichês né com esses monolitos de tipológicos da história da arte realmente ele produz um tipo de inscrição que nos permite aproximar né nos aproximar é com solidariedade com relação a essas pessoas né e também tem o teatro imagético do ódio evidentemente como nessas duas imagens né uma de 1716 representando né uma fictícia profanação das hóstias por parte de judeus e no outro a campanha para as eleições do parlamento alemão de 1920 né onde o partido nazista coloca essa mulher como símbolo justamente dessa germânia né da alemânia em oposição a esse essa cara monstruosa desse judeu né então a construção né do do eu e do outro assim como eu falei que o Memi mostra como o colonizado e o colonizador se constroem dialeticamente como o Freud também mostrou né no seu ensaio lá sobre psicologia das massas né existe sempre essa produção desse outrizado né que vai ser o palco também da projeção né como diz a Grada Quilomba também essa grande escritora e performer contemporânea que vive em Berlim de origem portuguesa e africana a Grada Quilomba fala que o colonizado outrizado o negro especificamente o corpo negro ele é o local é o alvo né da projeção de todas aquelas pulsões que o branco não aceita não reconhece em si então a sexualidade excessiva e a violência excessiva vão ser o tempo todo projetados nesse outrizado né o caso aqui também a questão da ganância né então essa mistura né os nazistas chamavam judeus tanto de comunistas como de supercapitalistas né não existe lógica evidentemente nesse quadro do ódio né e dentro desse teatro do ódio e da e da ontotipologia né a gente lembra desses dispositivos bioestéticos aqui a gente vê um encontro muito claro né de um discurso daquilo que eu chamo de dispositivo estético com dispositivo científico né trabalhando junto para produzir essa outrificação então esse ideal da beleza europeia né que é associada a essa beleza grega né indo em graus passando pelo corpo negro animalizado até chegar num macaco né dentro enfim de uma das N publicações que reproduziram esse tipo de imagem desde o final do século XVIII e ao longo de todo o século XIX produzindo né essa ideia desse corpo subalternizado outrizado desumanizado e que pode portanto sofrer todo tipo de violência né eu lembro esse episódio Black Museum né o sexto episódio da quarta temporada do Black Mirror não sei se vocês viram onde tem essa cena final onde as pessoas iam visitar nesse museu um negro que podia ser eletrocutado pelos visitantes ele podia apertar um botão e eletrocutava esse corpo que era um corpo holográfico mas dentro da construção do filme ele sentia efetivamente a dor cada vez que ele era eletrocutado e você ainda ganhava um javerinho né com o holograma dele sendo eternamente martirizado na cadeira elétrica né então eu acho que é interessante essa metáfora do Black Museum né porque ele tá pensando um pouco aquilo que eu tava falando agora dessas fotografias do trauma como um trauma continuado né como uma espécie de temporalidade né que se estende do trauma dentro dessas representações né e já caminhando então pra minha conclusão eu lembro o Bonaventure Nidikung né e da Grada Quilombra que eu já mencionei e o Nidikung é um curador de origem camaronesa que vive em Berlim e ele propõe uma ideia de demolição de cartografias do poder de recalibragem das relações humanas e não humanas espaciais e sociais baseadas em uma interdependência de todos os seres animados e inanimados que coabitam neste mundo ou seja não podemos pensar desculpa o modo de construir o comum decolonial e projetos culturais e sociais decoloniais sem levar em conta o compromisso íntimo existente entre o sistema capitalista a empresa colonial o falocentrismo a destruição socioambiental o racismo o antropocentrismo e o especismo tudo isso é absolutamente claro e evidente para quem vive no Brasil nos últimos três anos e meio a descolonização de nossas mentes e imaginações aí eu coloco justamente também a grada quilomba que vai também falar de uma necessidade de se construir um comum decolonial a partir de projetos culturais e sociais decoloniais pensando-se novos papéis fora da ordem colonial uma descolonização de nossas mentes e imaginações e ela fala dessa questão dessa outridade que é construída nas sociedades da colonialidade que são as nossas ela está falando de uma vivência dela em Berlim ela fala se a outridade é a personificação dos aspectos reprimidos da sociedade branca a tarefa da tradução cultural é a desoutrização essa desoutrização fiz atuar contra a infantilização a primitivização a animalização e a erotização que quilomba localiza na construção desse outro desse outrificado a tarefa de pensar essa cultura decolonial implica conquistar um local de self para todos toda vez que sou colocada como outra nos narra quilomba estou experienciando o racismo porque eu não sou outra eu sou eu mesma e todos esses autores que eu estou mencionando aqui o que eu mencionei o Mibembe o Fanon o Memi a quilomba e muitos outros pensadores pós-coloniais eles o próprio Said no seu orientalismo eles articulam o seu poder a partir da sua experiência subjetiva se trata de uma virada subjetiva e testemunhal do saber o saber ele não se quer mais objetivo no sentido positivista que era uma mentira que era a construção desse saber universal que exclui e homogeneiza a humanidade eliminando aqueles que são os diferentes mas é um saber justamente localizado e eu então já que eu falei que acabou o meu tempo eu só vou passar exemplos de outros artistas artistas negros por exemplo que vão retomar essas imageries do corpo negro para recalibrar justamente essas nossas relações a partir desses trabalhos maravilhosos que eles fazem com o próprio corpo deles nessa apresentação desconstruindo esse corpo que tinha sido coesificado que tinha sido extraído de toda a humanidade de toda a vontade a Lorna Simpson também uma outra artista norte-americana que trabalha com essa questão também do corpo sobretudo do corpo feminino sendo também alienado de si mesmo a Nona Faustine que tem um projeto feminista como mitocôndria onde ela se fotografa junto com a mãe dela junto com a filha dela é uma questão também de estabelecer essa questão das gerações de mulheres construindo uma nova tradição contra essa tradição falocêntrica colonial essa série dela White Shoes também é impressionante onde ela se fotografa por exemplo aqui na Wall Street que era um local onde tinha um mercado de escravos no século XIX que é totalmente apagado como Jaime Laureano que eu mostrei naquela outra obra ela também faz esse tipo de projeto de recolocar aquilo que foi apagado na arquitetura e na geografia sobretudo da cidade de Nova York tem essa questão da descendência Nandifa Mutambo que é uma artista negra sul-africana que vai ironizar a imagem da Europa que é essa mulher raptada por Zeus e ela encarna o Zeus junto com a Europa nessa mulher negra que nos olha de frente nos desafiando a Rosana Paulino que é uma das artistas também atuais brasileiras mais interessantes que trabalha com a questão da memória colonial eventualmente num outro dia a gente pode falar de todos esses artistas ver que ela retoma as fotografias do Stahl para ressignificá-las e por fim eu lembro do Marcelo Brods para não falar que eu não falei também da Argentina que é meu querido amigo de Buenos Aires que seu último trabalho que eu tive o prazer de ver na Alemanha agora em novembro em Berlim se chama Traces of Violence onde ele apresenta 30 fotografias do genocídio do Ova Ereiro e dos Nama que aconteceu na Namíbia no final do século XIX começo do século XX como eu falei é o genocídio que abre o século XX e o Marcelo ele vai fazer uma pesquisa recolhendo então essas fotografias do arquivo colonial alemão e ressignifica com essa intervenção que ele faz pintando e escrevendo essas palavras de ordem coloniais sobre essas imagens abrindo os olhos dos alemães e não só do nosso presente para essa história bastante esquecida e recalcada enfim teria muito também para falar sobre essa obra isso aqui é sobre a questão também dos estudos científicos coloniais dessa coisificação também dos cadáveres bom é isso eu falei 10 minutos a mais do que eu gostaria mas eu agradeço muito pela paciência e pela escuta de todos vocês bom não foi preciso nenhuma paciência Márcio na verdade a gente conseguiria ficar te ouvindo aqui por mais um tempo mas eu tenho impressão também que as pessoas querem comentar ou perguntar coisas né nesse sentido então eu agradeço vocês novamente vou ser breve na minha fala porque eu só quero também fazer uma pergunta que assim o Márcio começou falando de um memoricídio mas terminou numa outra chave que é justamente trazer essa memória que de algum modo é esburacada que é ressignificada que é retrabalhada né e isso me interessou muito e também tem uma relação com o que a Fabiana falou quer dizer acho que as falas de vocês dois apontam para um certo horror né que a gente com o qual a gente tem que conviver com esse horror mas ao mesmo tempo aponta para alguma coisa que vai na direção de tentar escrever ou de tentar representar ou de tentar mostrar né e dar um passo para além desse horror no caso da Fabiana eu tenho várias perguntas aqui mas eu fiquei muito muito curioso e queria te ouvir falar um pouco mais Fabiana sobre a relação que você estabeleceu entre memória desejante e memória pulsional me pareceu que tinha alguma coisa aí de um passo que é dado né então se você pudesse comentar um pouco sobre isso e com relação ao Márcio eu fiquei também bastante tomado por essa questão de fazer uma relação entre direitos humanos e um certo encontro estético né você chega a dizer Márcio que é daí que surge a própria questão dos direitos humanos a partir desse encontro estético né e essa questão que você trouxe também do crime continuado né quer dizer em que medida essas imagens que são imagens que expõem o horror elas podem num certo sentido no limite virar objeto de gozo mesmo né virar algo que faz parte de um gozo perverso né claro que muitas outras imagens que você trouxe justamente desfazem isso mas eu estou pensando nesse sentido de o que a gente faz com essas imagens que apontam o horror mas que a gente gostaria que encaminhassem para uma outra para um outro olhar né que não é esse olhar perverso do gozo né se vocês pudessem comentar essas duas coisas acho que o Léo vai querer falar também e agradeço demais a fala de vocês e enquanto isso a gente vai se organizando aqui com outras perguntas tem gente aqui se quer começar Fabián sim em relação ao tema da memória deseante ou funcional fundamentalmente o que me interessava era plantear esta diferença entre o que no marco de digamos de os processos judiciales na Argentina se entendiu como como se traduzo esta questão do dever de memória em obrigar de alguma maneira a os sobreviventes a ser quinhens não se esqueçam de nenhum detalhe e que sejam os que portem essa memória completa absoluta que precisamente foi de alguma maneira o mandato moral que eles mesmos se impusieron em relação a poder falar por os que já não estão não? Agora bem este dever de memória que toma essa forma particular a partir dos juízos na Argentina implica uma exigência não é certo? de essa memória toda de essa memória completa a os sobreviventes e o que um escuta depois de tantos anos de audiência é que aquilo de o que os sobreviventes falam nos juízos o que testimonian é de o que eu digo nesta fórmula o que nos ocorre é a dizer nos no sentido de que é o que sucedeu a a sociedade em seu conjunto é a dizer não somente a quem foram afectados de modo directo por o terror de Estado mas que o mensagem do terror de Estado fundamentalmente é para o escarmiento de que toda a sociedade fique presa desse terror mas quando digo nos ocorre incorporo esta temporalidade disculpa esta temporalidade de que não é algo que ocorreu não é algo do passado sino que no momento em que se nombra esse hecho e por as características mesmas do delito de lesa humanidade dizer que é um crime imprescindible por tanto implica um daño imprescindible um daño que não cesa tem uma temporalidade que todo o tempo se atualiza agora 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 em nesse sentido se então esse dever digamos a mim parece que essa exigencia ou esse dever de memória que se lhe pide a dos sobreviventes desde o social é complexo porque isso implicaria que essa memória digamos destierra de alguma maneira o direito ao olvido o direito ao olvido para poder viver entre outras coisas de fato por exemplo ayer tive que chamar a uma mulher que dentro de pouco vai ser testigo de uma causa de lesa humanidade de uma fiscalia e ela me disse directamente bueno tenho direito a olvidar não quero seguir falando é dizer considero que a justiça depois de 46 anos já não é o prioritario para mim o planteou nesses términos frente ao dolor que isso implicava então tem que em algum ponto jogasse também um deseo ou não de memória no sentido de que também este digamos a possibilidade de que essa memória seja uma memória não toda é uma memória que pode ser reparadora restitutiva de direitos que pode producir um efeito no seja que tranquilize que calme que apacigue algo desse dolor na medida em que se abre a possibilidade de que seja não toda agora em esse deseo me parece que sempre joga o opulsional e que também sempre joga o que insiste retorna se instala e exige ao próprio sujeto uma memória super joica também poderíamos dizer que exige ao sujeto mais do que o sujeto está em condições de poder bordear porque estamos falando todo o tempo de um terreno onde o que se tem que pronunciar é impronunciável o que se tem que dizer é indecible e então estamos franqueando todo o tempo essas barreiras por tanto creo que esta questão do deseo da memória desde a singularidade de cada sujeto se articula se anuda de um modo muito interessante na Argentina em particular com algo que também podemos chamar de um deseo de memória social porque também há algo neste país que impide que estes acontecimentos passam a formar parte do olvido da história está todo o tempo produciéndose novos acontecimentos sobre essa memória é uma memória deseante agora por exemplo agora antes de ayer estivemos conversando com uma série de fiscais porque surge um novo reclamo a nível social que eu não sei se tem antecedentes acho que não que é uma quantidade de pessoas que no momento do terrorismo de estar na Argentina eram muito pequenas eram pessoas que tinham entre 0 e 2 ou 3 anos que nunca foram consideradas como víctimas porque as víctimas foram seus pais as pessoas maiores de edade e eles foram sempre como um apêndice de seus pais é a dizer que a justícia nunca dirigiu a palavra poderíamos dizer nunca les perguntou e eles agora reclamam 46 anos depois ser considerados eles as víctimas de estes e que o direito os inclui como um sujeito jurídico novo um sujeito de direitos novo ante este escenario digamos judicial e então se plantea todo o debate respecto de qual é a memória esa deslocación temporal de esa memória com a que van a dar testimonio dos hechos producidos sobre esos cuerpos de pessoas que hoje son adultas pero que van a hablar dos acontecimentos em um momento onde eles não tinham recordos mais que por o que podem dizer outros sobre o que les sucediu a eles ou por o que pode retornar por a via do inconsciente que é o que trabalhamos muito e eu aproveito para agradecer públicamente a tradução do texto do sonho de Ángela Urondo porque é isto justamente o que vai estar feito me parece essa tela testimonial em este novo reclamo que há de sujeitos que eram infantes no momento dos hechos então me parece que vuelve a interpelar ao discurso jurídico a técnica procesal o hecho de que estes sujeitos 46 anos depois querem ser reconocidos como novas víctimas não contempladas ou omitidas até agora neste processo judicial não sei se te respondi agora quer falar um pouquinho mais? podemos conversar seguir oi olá super legal a tua resposta Fabiana eu estava lembrando com relação a essa questão do direito do esquecimento quando a Ruth Kluger esteve aqui no Brasil para lançar o livro dela eu tive bastante contato com ela ela ficou mais ou menos uma semana aqui e ela falava que é impossível ser uma sobrevivente do holocausto 24 horas por dia ela falou que preferia morrer a ser uma sobrevivente 24 horas por dia e durante a maior parte da vida dela até os anos acho que meados dos anos 80 ela se recusava a falar do tema e ela era professora de literatura nos Estados Unidos tinha passado aquela série holocausto tinha assistido um monte de ondas de memória com relação a isso e ela disse que quando começava o tema ela saía que ela não queria falar sobre o tema até que chegou um momento na vida dela inclusive interessante porque foi um encontro traumático com a realidade ela foi atropelada ela era uma senhora pequenininha ela foi atropelada por uma bicicleta quando estava como professora visitante numa cidade da Alemanha e quase morreu e foi convalescendo num hospital que ela resolveu começar a escrever as suas memórias então foi a partir desse momento também tinha uma questão que ela falava eu precisava passar essa memória para o mundo e sobretudo para a minha filha e para a minha neta então tinha uma questão ali de passar essa herança adiante ela se sentiu então compelida e desde então como ela escreveu um livro que depois foi traduzido teve muitos lançamentos muitos congressos ela entrou nesse tema que durante boa parte da vida dela ela tinha preferido evitar porque ela tinha optado pelo por assim dizer pelo esquecimento mesmo por um direito ao esquecimento que eu acho que é um grande tema o tema do colapso também da testemunha da Xoxona Felma quando ela fala no inconsciente jurídico do Katset que vai falar e não consegue faltar porque ele é chamado pelo nome nunca ninguém chamava ele pelo nome o juiz fala o nome dele manda ele testemunhar ele desmaia e cai no chão quer dizer a impossibilidade do testemunho mas Laura as duas perguntas que você falou são enfim são seria para eu desenvolver esses dois aspectos pelo que eu entendi deu uma pequena cortada na hora que você estava falando para mim mas pelo que eu entendi você falou sobre essa relação entre fotografia e direitos humanos por um lado e por outro lado a questão do gozo das imagens do horror essa relação entre fotografia e direitos humanos é uma questão ainda relativamente pouco estudada a Sliwinski levantou essa bola aí não tem muito tempo o Mark Silber segue essa essa teoria dela ele ele acredita dela e desenvolve a leitura que ela fez sobretudo das fotografias feitas na África do Congo belga no final do século 19 começo do século 20 porque o que acontece é que até então o discurso de direitos humanos era um discurso praticamente acadêmico não existia realmente uma uma massificação desse conceito e a partir da apresentação dessas fotografias da reprodução delas em jornais em revistas a população começa a ser mobilizada em torno desse conceito agora como eu falei esses autores também destacam isso esse é um conceito extremamente ambíguo porque o Bush jogava bombas lá no Iraque a favor da liberdade vou levar a liberdade para essas pessoas e a democracia vou fazer eles entenderem o que é direito humano e jogar bomba enfim é uma maneira estranha de levar os direitos humanos mas é assim que funciona o sistema colonial aliás eu estava relendo aqui para os meus alunos o orientalismo do Said e tem uma passagem aqui que é bastante interessante que eu não me lembrava onde ele cita o Lord Cromer que era o principal responsável pelo governo colonial do Egito e o Cromer ele fala que o colonizado o colonizado não sabe testemunhar olha o que ele fala Fabiano eu estou citando o Cromer procurem extrair uma simples declaração de fatos de qualquer egípcio comum sua explicação será geralmente longa e carente de lucidez é muito provável que se contradiga meia dúzia de vezes antes de terminar a sua história ele com frequência sucumbirá sob o processo mais ameno de acariação quer dizer ele é uma pessoa que ele é indigna até de estar sentada no tribunal falando assim como em sociedades extremamente machistas falocêntricas mulher não pode entrar dentro da cena do tribunal ele exclui toda a população que ele está dominando ali colonialmente e o Said comenta é de fato o oriental ele é sempre o culpado o crime dele era ser um oriental então a gente pode pensar também aqui quer dizer essa essa desautorização do local do do da vítima do traumatizado como sendo um momento absolutamente fundamental na nossa sociedade especialmente na brasileira onde as mulheres estupradas elas vão ser criminalizadas e o estuprador vai merecer uma bolsa são umas coisas malucas que existem no Brasil então é essa desestruturação dessa própria estrutura que foi construída apesar de tudo aquela coisa o espaço jurídico não é exatamente o espaço de elaboração dos traumas como coloca a Chochon na Thelma mas é um espaço é uma questão que a Fabiana colocou é um espaço que queira ou não ele é importante nas sociedades para a elaboração dos seus traumas coletivos então o fato da Argentina ter esse espaço jurídico para elaborar esses traumas eu acho que é uma vantagem gigantesca comparado com o Brasil onde não acontece isso onde existe esse discurso negacionista que não tem nada a ver não é um discurso jurídico porque juridicamente é insustentável a gente está falando de crimes contra a humanidade não existe anistia a gente não julga porque existe um negacionismo jurídico da possibilidade de se julgar crimes contra a humanidade nesse país é um país simplesmente que está do lado do senhor de escravo que tortura até hoje eu acho que é isso bom então com relação a fotografias e direitos humanos eu acho que é uma tese bastante interessante e muito importante também Lauro para a gente levar em conta porque a gente está falando justamente dessa guerra de imagens que a gente tem que pensar de um ponto de vista crítico com Lauro Javi Laureano com todos esses artistas que são os os artivistas o Marcelo Lobrodes que é o cara que vive andando pelo mundo fazendo imagens justamente associada sempre a essa luta pelos direitos humanos aquele massacre dos estudantes lá no México ele foi lá fez imagens apresentou enfim ele tem uma relação muito clara entre o trabalho artístico dele e esse trabalho de fazer imagem daquilo que normalmente se perde ou numa espetacularização ou numa política do esquecimento mesmo agora agora a questão do gozo é a grande questão adorniana não é Lauro não se escrever um poema depois de Auschwitz as coronhas na cabeça de uma pessoa lá numa representação elas têm sempre espremendo vão ter a capacidade de se extrair um gozo ele falava isso por outro lado ele falava é na arte que a gente consegue de alguma maneira apresentar esses traumas essas violências então a questão é justamente se encontrar uma ética da estética se desconstruir o dispositivo estético porque o dispositivo estético é uma coisa que eu não pude me alongar na minha fala é um dispositivo que se associa ao dispositivo colonial ele nasce no final do século XVIII para glamorizar uma história da arte europeia associada ao modelo greco-romano e desprestigiar tudo aquilo que não é arte então essa produção dessas contraimagens elas também atuam evidentemente desconstruindo esse modelo da estética que sempre foi aliado de certas práticas de violência simbólica e não só simbólicas queria agradecer muito a fala dos dois e colocar algumas questões também para a gente seguir conversando tem gente aqui a gente está vendo se eles querem perguntar também primeiro avisar a Fabiana fez uma referência a tradições que a gente fez está no site do Psipolis há dois textos que a gente eu e o Lauro traduzimos recentemente um que é o Política do Inconsciente e Discurso Jurídico a propósito do Sonho e do Testemunho de Ângela que ela falou agora e o outro é o Poéticas do Tempo o Tratamento Possível da Voz no site do Psipolis em que ela trata muito é um impasse assim né Fabiana já é parte da questão engraçado como você falou em dever de memória daria daria todo um estudo próprio para a gente pensar é legal fazer esse ciclo entre Brasil e Argentina porque dá pano para a manga esse tema né digamos assim aqui é uma espécie de dever do esquecimento ou de memória apenas dos genocidas né digamos assim aquela imagem do Jacarezinho não sei se a Fabiana teve teve acesso a essa imagem de ontem ela é uma espécie de metáfora do Brasil assim né há uma espécie de dever do esquecimento uma militância do esquecimento que faz com que há dois anos ou três anos a gente comemore né a gente eu digo o estado o golpe militar de 64 todo dia 31 de abril né então há uma espécie de impossibilidade da memória né ao tempo que na fala do Márcio assim me impressiona muito porque essa questão da fotografia né que você traz e como não sabendo fazer com a memória digamos assim enquanto social mesmo memória social a gente vê atualizada instantaneamente a destruição o horror no dia a dia assim a gente está falando aqui do Jacarezinho de uma de uma de uma chacina que foi praticamente coberta ao vivo a gente está falando na semana dez dias atrás não sei a desaparição total de uma de uma tribo de anamames né que não se sabe onde está ou seja uma espetacularização do horror né e por outro lado justamente por uma impossibilidade da memória social me parece que uma melancolia ao mesmo tempo de não saber fazer com essa com esse trauma que não cessa de se inscrever né ele é sempre o tema o tempo do agora eu queria vejo que você levou por por esse uma espécie de tratamento estético da coisa assim né mas me fica essa questão né como 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 contrapor socialmente né uma política contra a militância do esquecimento etc uma espécie de política da memória e para a Fabiana também queria fazer uma questão porque ela fala num ponto não só no no direito ao esquecimento né ou seja de que o testemunho não tem que falar a todo momento com o gozo dessa social disso mas ao mesmo tempo há sempre um resto e você diz né que uma pessoa te liga um dia depois de um depoimento e diz mas o que eu faço com esses sonhos né há um resto de reparação de justiça que o campo jurídico não dá conta né e como é que se trabalha isso como que a psicanálise a partir de queria que você falasse um pouco dos próprios territórios clínicos da memória né como que há um outro espaço de elaboração a partir disso que inconscientemente insiste né como memória não elaborada digamos assim não sei se aclarar mas queria que você falasse um pouco por aí que a psicanálise em primeiro lugar o que eu quero dizer é que quando falamos do direito ao olvido tem que fazer uma precisão e é que é o direito a um olvido impossível que a psicanálise que a psicanálise porque se não parece que nos movemos sempre no terreno da moralidade de há um dever que um pode pensar do lado da moral do dever e há um deseo que um pode pensar do lado da ética do objeto no sentido de que no dever não se podem olvidar os detalhes um 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 para a memória de toda a polis um 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 e por a memória que não cessou, por tanto, enloquece, e também há um direito à loucura, por suposto, em relação a isso, e como podemos ver em tantos exemplos da história post-nazi, suicídios e impossibilidades de convivir com isso, ou seja, o testigo permanente, que tem que viver, ou deve viver, de ser um testigo do horror que estive destinado, como dizemos, a sociedade em conjunto, então, a mim parece que isto é muito importante de plantear, porque senão parece que estamos dizendo, bueno, a gente se tem que esquecer de o que aconteceu, e então, não estamos falando para nada desse terreno, estamos falando de uma pergunta que surge, ou la extraigo, de haver ouvido miles e miles de testemunhos do que ocorreu na Argentina e das consequências que tem para cada sujeto, quando logra, de alguma maneira, desidentificasse de esse lugar victimológico em que a própria sociedade o opõe, em que o discurso jurídico o empuja, porque, por suposto, na medida em que testigo esses hechos, é quando fala a vítima, a vítima estatal é uma vítima contundente, é uma vítima que eu defino sempre como uma figura do exceso, é uma vítima que deve portar, digamos, e deve, como diziam muitos sobreviventes, há uns anos, quando lhes perguntavam, e vocês, por que sobreviviram? E eles diziam que se haviam feito essa pergunta durante décadas, para poder pensar por que, e para poder correrse um pouco de a culpa da sobrevivência, e que entendiam que o que se tratava era que seus corpos portavam o horror mesmo, condensavam o horror esses corpos, para que a sociedade não se esqueça de o que pode acontecer a quem se enfrenta, digamos, ao poder. Bom, algo que é muito forte também, é o que marcava e mostrava, e, digamos, maravilhosamente, Marcio, reciém, com o tema das imagens e das fotografias. Então, essa desidentificação desse lugar de vítima é necessária para poder dar conta de o ocorrido e para poder testemunhar cada vez. Agora, o problema é que cada vez que uma pessoa, que um sujeito testemunha... Ai, perdão. Cada vez que um sujeito testemunha, depois vêm as consequências de falar, é a dizer, depois retorna o efecto de haver passado por o linguagem, e haver tenido que poner ao redor do que... Nós nós já dissemos hace um rato, a dizer, é traspasar o muro do linguagem, e traspasar o muro do linguagem não é sem consequências, como não é sem consequências falar para nenhum sujeito ou falante. Então, isso que retorna, ou o que toca esse discurso, é o incalculável, é o que aconteceu a esta mulher, que depois de declarar... Ela não diz o que muitas vezes escutamos também nos juíços, é... me retornou... com a declaração me retornou tudo o horroroso que vivi. Ela diz, com a declaração me retornou tudo o horroroso que vivi. em esse escenário horroroso que me constituiu, como sujeito também, e que a culpa que provocava, digamos, começar a ter, por primeira vez, recuerdos amorosos, vamos dizer, algo ligado ao amor, sendo uma menina, foi insoportável para ela, e totalmente incalculável, por outra parte. Algo que... o conversamos muito nesse momento, e o que a mí me... me parecia... importante de marcar com ela, é que se ela não tivesse tido, digamos, algo que ela constituiu, algo onde ela está inscrita, em um lugar amoroso, teria sido impossível que ela vivesse. Se não se pode viver em esse lugar. Ou seja, não se pode viver em esse lugar em que ela teve que viver todo o tempo. Porque então... Porque é uma pergunta ética, é dizer, então, como seria? Estaríamos empujando a esses sujeitos a que só recuerden o horror de o vivido, e que nada do que constituiu seu lugar, digamos, como ser hablante, estuvo tocado por o deseo do outro. Isto seria impossível, estaríamos em um terreno que é o terreno da loucura. Então, quando estamos falando do direito ao olvido, e preciso ao olvido impossível, é em esta dimensão de a ética, do deseo que abre, digamos, o fato de falar a qualquer objeto por o fato de ser parlante. E que... este olvido impossível é precisamente a dimensão que toma para o psicoanálisis, o olvido. O olvido não é que é algo que já não está. É algo que retorna, é algo que insiste, é algo que volta por distintos dias, que, em realidade, justamente, me parece que o direito ao olvido é o que o olvido é que o olvido tem uma deriva, e que o olvido do que falamos no psicoanálisis, é o que está conformado, é constituído, é o que é o olvido, é o que nos permitimos na questão politica, ou no plano, digamos, do direito específicamente. É um olvido feito de outra tela, por o tanto, é o que retorna e o que se faz tan consistente, tan inquebrantable, porque pasan os anos, e pasan os anos, e muitas vezes o escuto também nos sobreviventes, é a dizer, não há um só dia, suelen dizer, onde eu não me acorde de essa experiência. E assim como outras vezes uno diz, pessoas que dizem, não me acorde absolutamente de nada, de nada de o que ha ocorrido, e então um juiz lhe pergunta algo, e a borbotones surgen esses recuerdos, que esse sujeito não tinha a menor ideia que o que ele podia recordar. É a dizer, nesse terreno é onde me parece que estamos falando quando quando recién também planteaba, e tocaba esta questão de lo desumanizado, não é certo, Marcio? Que que humanizar a justicia, humanizar, digamos, todos os interstícios de os lugares de administración de justicia, é asumir que quando se pone a falar a um sujeito frente a estes juicios, estas características, e é o Estado que nos pone a falar através do poder judicial, não se pode fazer sem contemplar a possibilidade deste olvido, na medida que não se pode extremar essa verdade ao ponto que o sujeito já não pode falar, não pode falar no sentido que já não pode viver, não se pode viver em esse lugar todo o tempo. Então, acho que que isso sempre que há que fazer uma precisão, porque se não, é verdade, parece que se esquece, bom, olvidemos, não, mas a dimensão, que não é historiográfica, mas a dimensão do sujeito, quando um diz isso, está dizendo justamente o que tem a máxima potência, é a dizer, em todo caso, olvidemos e veamos por onde vem isto que não pode de nenhuma maneira desinscribirse, isso não se pode desinscribir, mas retorna de um modo que justamente, por si não, funece o memorioso, é a dizer, não se pode viver em uma memória intacta, é a loucura. Só para falar uma coisa rapidinho antes do Márcio falar, é que você terminou com essa frase, esse olvidemos, é que sendo brasileiro isso parece uma espécie de mandato superegóico, ouvidemos, o Brasil é sempre o país do futuro, essa coisa que está sempre tentando fingir que alguma coisa, que algo não aconteceu, mas era só para mencionar isso. Márcio? Obrigado, não, a fala da Fabiana também me fez lembrar essa questão da recordação culposa de momentos felizes no período do trauma, eu me lembrei de duas publicações, uma é do Otto do Orb Kulka, não sei se vocês leram esse livro, que é um testemunho tardio, ele publicou só há uns 10 anos atrás, ele era criança em Auschwitz, e o Kulka ele ficava dentro do barracão, que era um barracão que tinha professores da Bauhaus que davam aula de arte para ele, de música, ele cantava Beethoven, e ele fala que ele só tem boas lembranças desse período que ele estava em Auschwitz, que ele nunca viu manhãs tão bonitas quanto em Auschwitz, e ele não conseguiu, ele era uma criança de 8 anos de idade, ele tinha uma visão totalmente diferente de Auschwitz, e ele teve sorte que quando limparam o barraco e mataram todo mundo, ele estava, nesse dia ele estava doente, ele tinha sido levado para a enfermaria, e ele sobreviveu, e ele trabalhou como historiador em Israel, dedicado à história do holocausto a vida inteira, sem nunca falar que ele tinha passado por um campo de concentração, só também com seus, sei eu, 70 anos de idade, que ele foi escrever o seu testemunho, tem em português, publicado, acho que pela Companhia das Letras, Paisagens da Cidade, da Metrópole da Morte, acho que chama, é um texto muito legal, muito bom de uma pessoa que tem um trabalho de memória muito sui gêneros, e o outro é a Charlotte Delbaux, que foi presa como comunista, ela não era judia, é francesa, e o testemunho dela é um testemunho que tem algo de muito poético, muito sui gêneros também, e tem uma questão de uma hétero testemunho, ela testemunha pela voz das amigas dela também, ela escreve, é uma publicação em três tomas, que aliás acabou de sair no Brasil traduzido por mim, se chama depois de Auschwitz e après, tem essa questão da temporalidade também, que ela fica falando que não existe um après, não existe um depois de Auschwitz, também essa temporalidade do trauma, que como a Fabiana falou, quer dizer, quem passou por isso tem sempre essa memória, por mais que você tenha um desejo de ouvido, porque é um desejo de sobrevivência, evidentemente, mas essa memória ela te habita e você habita ela, esse que é o horror. Agora, com relação à pergunta do Léo, das políticas da memória, o nosso país é um país onde tem uma prática oficial e para-oficial dessas políticas do esquecimento, como estava dizendo o Lauro, quer dizer, é o país do ouvido constante e da glamorização da história, a gente só consegue pensar oficialmente numa história positiva, a nossa história dos heróis, os heróis que normalmente são grandes corruptos e assassinos que estão nas nossas praças. Agora, quando eu falo em política da memória, na verdade, é uma política da contramemória, justamente desse acionismo de uma memória crítica contra a colonial, no sentido justamente de desconstruir esses quadros oficiais da memória opressores e opressivos que barram a construção de outros testemunhos, de outras versões, de outras narrativas. seriam políticas dessa contramemória, no sentido benjaminiano da coisa, e também psicanalítico. Mas, gente, desculpa, mas daqui a pouco eu tenho um outro compromisso às oito horas. Foi maravilhoso esse tempo com vocês, mas eu estou esgotando o meu tempo. Eu queria dizer uma só palavra e é Brasil também, que nós podemos pensar as paradojas na Argentina, a diferença do Brasil, podemos pensar as paradojas de la memória, porque temos a tranquilidade da eficácia da justícia. Eu acho que isso também se o quero marcar porque me parece muito importante dizer o que inaugura, quando falamos do muro do linguagem, o que inaugura digamos o marco, a frontera da justícia e a eficácia da justícia e a aplicação da lei e a sanção penal nos deixa em outro lugar para o respeito das paradojas e podemos então pensar em os efeitos que tem justamente poder falar nesse contexto, mas que não é algo que estou segura que não poderíamos dizer ou pensar se não teríamos passado porque isso é justiça. Quer falar? Gente, muito obrigado, foi maravilhoso ouvir vocês. É uma pena que a gente não esteja presencialmente porque agora a gente sairia para tomar um café, conversar um pouco mais, infelizmente o virtual tem... Uma cerveza, por favor. Uma cerveza, por favor. Mas nada impede que a gente marque de novo esse mesmo encontro no momento presencial daqui a pouco quando a gente puder, né? por favor. Agradeço muito a Fabiana, agradeço muito ao Márcio, agradeço o pessoal do IEL, o Carlos, que está na parte técnica aí cuidando com a gente, enfim, então muito obrigado, esse vídeo vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir, a gente logo mais vai colocar as referências que o Márcio citou, que a Fabiana citou, a gente coloca isso de maneira mais objetiva ali no chat, a luta que alguns dias. Eu vou te passar esse meu PowerPoint, você pode democratizar. Ah, agora eu queria, seria maravilhoso, Márcio, seria maravilhoso. Muito legal. Muito joia. Bom, muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Hermoso, tchau, Márcio. Suerte, nos vemos pronto. Sim. Fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Obrigado.